Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br Eu vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da impressora HP Color LaserJet CM1312NFI MFP Está em perfeito estado de funcionamento, USB e URJ45 Foi testado em uma máquina, com essa placa lógica foi digitalizado e impresso Saiu normalmente, tá? Então se você for comprar, deixe para o seu técnico fazer o diagnóstico E assim evitar ter problema, tá? Então sempre teste, tenha... Se você não é técnico, repasse para alguém fazer o teste Porque se não tiver a placa lógica, é possível através do ciloscópio tirar as saídas em onda quadrada Beleza? Qual a dúvida, estamos lá Muito obrigado, até mais, fui!